É possível iluminar grandes áreas, com muita luz e ainda com estilo? Vamos falar sobre isso? Quando vamos iluminar ambientes mais altos, sempre surge aquela dúvida. Qual é a melhor solução? Logo vem a cabeça antiquadas lâmpadas ou enormes luminárias, não é mesmo? Pois hoje eu trago pra você a solução para os seus problemas. A luminária High Bay Moon da Avanti. Ela se aplica perfeitamente em grandes áreas, tais como galpões, garagens, oficinas, supermercados, home centers e muito mais. A luminária acompanha também um cabo de 1 metro de comprimento revestido em polipropileno, onde você pode optar por utilizá-la como um pendente. Legal, né? A linha High Bay Moon possui LED integrado e fluxo luminoso intenso de 7 mil lumens e alta eficiência energética, permitindo assim oferecer a iluminação ideal em ambientes com alturas de até 6 metros, com praticidade e economia de energia. A cúpula é feita de alumínio e possui difusor de policarbonato, deixando assim a luminária ainda mais leve e de fácil manuseio. Outra vantagem incrível, ela utiliza a base E27, que é a mesma usada nas lâmpadas convencionais. Portanto, sua instalação se faz de forma rápida e prática, evitando adaptações. Agora que você viu que dá pra iluminar galpões com estilo e eficiência, corra já e garanta sua High Bay Moon! Você arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!